Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os azidentes com idosos cresceu. Pastoral da pessoa idosa tem encontro em Belém. Os cuidados com os rins para melhorar qualidade de vida. Cerca de 4.200 mulheres devem ser imunizadas contra a sífilis. Os cuidados com brincadeiras de asfixia entre jovens. CNBB recebe denúncias sobre campanha eleitoral irregular e corrupção. E no bate-papo de hoje, a banda Delinque. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre os acidentes com idosos que cresceu. O levantamento foi coordenado pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. A pesquisa foi realizada em parceria com hospitais regionais do Pará. E apontou que a maior incidência de acidentes domésticos foi no município de Marabá. Em que 110 atendimentos deste tipo foram feitos somente neste ano. O número é quatro vezes maior que no ano passado. O que preocupa ainda mais os médicos. Já que normalmente os idosos têm a saúde mais frágil. E uma simples queda pode trazer consequências graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 12% da população mundial é idosa. E a estimativa é que até 2050, esse número chegue a triplicar. Para os médicos, a saída para diminuir esses índices é a prevenção. Através de atividades físicas e espaços adaptados. Se de um lado acidentes ainda são fatores que interferem na saúde do idoso, do outro lado, a população brasileira com mais de 80 anos pode chegar a 19 milhões em 2060, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alta é resultado da melhoria da vida do brasileiro. O estado do Pará atualmente tem 8.272.724 habitantes. Desse número, 2.403.226 são crianças e jovens de 0 a 14 anos. O Pará ainda tem um número elevado de jovens porque há muitas famílias tendo filhos. Estima-se que a cada 12 minutos nasce um novo bebê no território paraense. Projeções do IBGE apontam que em 2025 a parcela de habitantes idosos no estado será 10,31%, enquanto o total de crianças e jovens estará em torno de 23%. Em 2030 serão 12,11% de idosos e 21,40% as crianças e os jovens. Ainda segundo o IBGE, o aumento no índice de idosos no Pará, como em todo o Brasil, passou de 8,21% em 2000 para 12,10% em 2016. E ainda falando da pessoa idosa, durante toda esta semana, líderes comunitários da Pastoral da Pessoa Idosa estiveram reunidos para definir a nova coordenação. nascida em 2004, a Pastoral assume grande importância diante da realidade de um país com uma população idosa que cresce a cada ano. O Encontro Estadual busca eleger a nova coordenação da Pastoral da Pessoa Idosa para os próximos 4 anos. Esse encontro aqui em Belém do Pará tem por objetivo ser uma assembleia. Nós, de tempos em tempos, temos as assembleias por setores, tanto a nível de ocesano, a nível de Estado, a nível de regional, a nível nacional também. Então, essa especificamente é para, além de toda a formação que está sendo dada aqui, que são três dias de formação, mas também para compor a lista tríplice. Então, com essa lista tríplice, ou seja, indicação de três nomes, são apresentados depois num formulário para o bispo que indicará quem vai assumir a missão de coordenar esse regional, o Regional Norte 2. A Pastoral da Pessoa Idosa realiza trabalhos como visitas e definição de estratégias de defesa dos direitos da pessoa idosa. E para que tudo isso aconteça, é necessário capacitação. Primeiramente, nós capacitamos, existe uma capacitação que nós chamamos básica, que tem sete etapas, cada etapa de quatro horas. Após essa capacitação básica, a formação é permanente. Então, a cada mês, os voluntários, que nós chamamos de líderes comunitários, se reúnem numa reunião mensal para avaliação da atividade ou da missão daquele mês. Nessa reunião é feita a folha de acompanhamento do mês ciliar, chamada FADOP, e também tem como objetivo a formação permanente. Então, os líderes, estando bem capacitados, eles passam a fazer a visita domiciliar mensal. Qual o objetivo dessa visita? Como nós somos pastoral, ela tem um cunho de fraternidade. Então, é a igreja indo ao encontro dos mais vulnerabilizados. O Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento aponta que o número de pessoas com mais de 60 anos vai crescer muito mais rápido aqui no Brasil do que em outros países. Enquanto que no mundo essa população duplicará até 2050, aqui no Brasil ela quase triplicará, o que torna essencial o trabalho da pastoral. A pastoral da pessoa idosa é mais do que importante no cenário que vivemos hoje no Brasil. num país que envelhece de forma muito rápida. Então, ter uma pastoral que capacita voluntários para ir ao encontro das pessoas idosas mensalmente no domicílio é extremamente necessário no dia de hoje. Aqui em Belém o trabalho vem crescendo. Hoje, 2.300 idosos são assistidos pela pastoral, mas ainda há trabalho a ser feito. Afinal, das 86 paróquias da arquidiocese, apenas 42 têm a pastoral implantada. A gente visita, faz a sensibilização aos paróquios, nas paróquias onde não tem a pastoral da pessoa idosa, para poder implantar a pastoral da pessoa idosa. A gente tem a missão de implantar em todas as 86 paróquias da arquidiocese de Belém. Nós estamos ainda apenas em 42 paróquias. Maria Usa atua no município de Marituba, que atende 98 idosos, um trabalho que começou há 4 anos. O trabalho é gratificante, principalmente pela qualidade da capacitação que a gente tem e o que a gente pode passar em cada visita. É um momento espiritual muito bom para muitas pessoas necessitadas, que não têm o carisma, muitas vezes, da família, o carinho, o amor. E a valorização dessa visita é importante para a gente, porque a pastoral em si, ela não vê cor, não vê credo. Então, nós atendemos todos os tipos de idosos que a paróquia necessita. Ao longo dos anos, a pastoral ganha reforço e se mostra essencial na luta pela garantia dos direitos da pessoa idosa. A gente tem uma rede de parceiros, principalmente os conselhos, conselhos municipais e conselhos estaduais. A pastoral tem assento nos conselhos municipais e no estadual. E também nós estivemos, até maio, como presidente do conselho estadual daqui do estado do Pará. E foi um trabalho de muito encontro com todo o grupo, porque fortaleceu a nossa pastoral e nós também fortalecemos o conselho. Porque a gente fez um trabalho de defesa dos direitos da pessoa idosa. A gente trabalha principalmente essa questão, este abandono do idoso, essas violências que acontecem com o idoso. Uma violência de formas, não só violência física, mas principalmente violência psicológica. E agora vamos falar sobre violência. No ano passado, cerca de 160 pessoas foram assassinadas por dia no Brasil. Uma pessoa a cada nove minutos no total. 58.383 pessoas foram mortas violentamente e intencionalmente no país. Retração de 1% em relação a 2014, segundo dados inéditos do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Já o número de pessoas mortas por policiais aumentou mais de 6%. Os dados de homicídios dolosos, latrocínios e mortes provocadas por intervenção que configuram as mortes violentas foram obtidos via lei de acesso à informação pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Autor do anuário que será divulgado no dia 3 de novembro. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. Os rins funcionam como filtros do nosso corpo. São essenciais para o controle da pressão, produção do osso e metabolismo, por exemplo. O que muitos não sabem é que a doença renal pode matar e é silenciosa. Eleadir faz diálise há mais de dois anos, três vezes por semana, três horas e meia e está na fila para transplante de rim. Parece complicado? Pode ficar pior. Se faltar as sessões, passa mal e não há outro tratamento que possa fazer. Eu me senti muito mal, senti meu corpo inchado, dor no peito, dor no pulmão, dor nas pernas, tudo isso aí me assistiu. Tem que manter rigoroso o tratamento. É, tem que cumprir três vezes na semana para não adoecer. A emoção nos olhos de seu Arnaldo é a fé na melhora. Há mais de um ano faz diálise. Começou com três sessões, agora são apenas duas vezes por semana com duração de três horas e meia cada. Mas o que motivou sua estada aqui? Bebida, medicamento, eu adoeci uns anos atrás, aí foi se misturando um com o outro, aí eu caí nessa decadência. Eles fazem o tratamento no centro de hemodiálise Monteiro Leite. A maioria dos pacientes que chega aqui está em situação de urgência e emergência, precisando de diálise. Infelizmente a gente age lá no final da ponta, a gente deveria agir no início. Então a gente pega esses pacientes com falência renal, ou seja, eles já não têm rim e eles precisam fazer diálise amanhã, senão eles morrem. Aqui são atendidos 192 pacientes. Infelizmente a doença renal é uma epidemia a nível mundial e requer atenção. A doença renal é assintomática. O que quer dizer assintomática? Que as pessoas podem ter a doença e elas podem não sentir nada, certo? Infelizmente quando elas descobrem, essa doença já está avançada. Então é uma doença extremamente traiçoeira, onde a medida mais eficaz ainda é a prevenção. Então através de exames, tanto de sangue como exames de urina, tu consegue já fazer um diagnóstico inicial e a partir daí tu consegue oferecer algum tratamento para não evolução da doença. A doença renal afeta 35% das mulheres e 65% dos homens. As principais causas são hipertensão e diabetes, doenças preveníveis com bons hábitos de vida. Pelo senso da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 61% das causas de insuficiência renal crônica estão relacionadas à hipertensão e ao diabetes. A hipertensão, na verdade 90% não tem causa, ela é idiopática. E o grande problema é que as pessoas não levam a sério o tratamento da hipertensão, porque também é uma doença que é assintomática, não causa sintomas. As pessoas ficam com níveis pressóricos de 180 por 120 e não sentem nada. Só que com o passar do tempo, dos dias, esse rim vai sendo danificado. Então a pessoa que tem hipertensão, ela tem que levar a sério o controle da hipertensão. Então hoje os níveis ideais são em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Isso também acontece com o diabetes. O diabetes está muito associado a uma má alimentação, excesso de peso e sedentarismo. Então tanto a hipertensão quanto o diabético, elas são doenças que são modificáveis. Tu pode ter a doença, porém através de um controle rigoroso, tu não tem as manifestações crônicas da doença, que no caso seria a insuficiência renal. Então a doença renal, na verdade, ela não tem um tratamento específico. Ela tem medidas preventivas que fazem com que você não tenha uma evolução da doença já manifesta. Aí essas medidas são controle adequado da pressão, níveis glicêmicos adequados, não ser obeso, você ter uma boa ingesta de alimentos e também prática regular de atividade física. Os rins são responsáveis por filtrar o excesso de líquido e as impurezas do organismo. Também são responsáveis pelo controle da pressão, o metabolismo e produção de osso, por exemplo. Então a falha deles afeta o corpo de forma sistemática. As pessoas geralmente ligam só o fato de urinar o rim funcionar. Infelizmente não é assim. As pessoas podem urinar e o rim pode não funcionar. Então a parte de check-up, através de exames de sangue, como você detecta a doença renal? Através de um exame laboratorial, onde você colhe o sangue e mede a ureia, a creatinina, que são dois marcadores de função renal. Você pode também fazer um exame de urina, onde você vê a presença ou não, ou de sangue ou de proteína na urina, que o certo é não ter nada. E a partir daí, você tem um diagnóstico e quanto mais precoce esse diagnóstico, são mais as opções de tratamento para não evolução. E agora vamos falar de meio ambiente. Foi divulgado esta semana dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que mostram aumento no número de queimadas no território paraense. E de acordo com o órgão, os focos de queimadas ficaram distribuídos em 96 municípios do Estado. Os números fazem referência ao período de 19 a 24 de outubro, e mostram que o Estado do Pará obteve 1.022 focos de queimadas em 96 municípios. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o alto risco de queimadas ficou concentrado no leste do Estado, no sudeste e em uma pequena área no extremo do Marajó. Entre os municípios que mais obtiveram focos, estão os municípios de Portel, com 92 casos, Pacajá, com 90, e o município de novo repartimento, com registro de 60 focos. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na cidade de Capanema, no nordeste paraense, o fim de semana começa com o sol encoberto por nuvens e pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima 34. No município de Redenção, no sudoeste do Pará, o sol aparecerá durante todo o dia sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima pode chegar a 29. Já em Sinop, no estado do Mato Grosso, o final de semana começa ensolarado, com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Os termômetros marcam mínima de 23 graus e máxima de 30. Cerca de 900 estudantes da Escola Estadual Professor Zolito de Jesus Nunes participaram da Caminhada da Paz, que ocorreu na manhã desta quinta-feira em Macapá. Acompanhados de professores, eles pediram um fim da violência, entre elas a sexual, doméstica e o bullying. Com o trio elétrico e cartazes nas mãos, o grupo partiu da frente da escola, que fica no bairro Beirol, zona sul, pela rua Leopoldo Machado, percorreu a avenida Timbiras e fez o retorno pela rua Jovino de Oná e a avenida Pedro Lazzarino. O evento contou com o apoio da Polícia Militar do Amapá. Cerca de 4.200 mulheres devem ser imunizadas contra sífilis durante a campanha de combate à doença. Carolina Guimarães tem mais informações. Dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis 2016 apontam que de 2014 a 2015, houve um aumento de 67% nos casos de sífilis adquirida em Rio Branco. Desse total, 37% eram gestantes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha é destinada a gestantes no início da gravidez e seus companheiros. Para tanto, são realizadas consultas médicas e de enfermagens e também testes rápidos para detectar a doença logo no início da gestação. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando de saúde, segundo o balanço divulgado pelo governo federal, esta semana, 3,5 milhões de testes rápidos serão disponibilizados em todo o Brasil para confirmar a infecção pelo Zika vírus. Com os testes em apenas 20 minutos, será possível identificar se o paciente está ou já foi infectado pelo vírus. A previsão é que até o final do ano, pelo menos 2 milhões desses testes sejam distribuídos. Eles serão realizados apenas em pessoas que tiveram sintomas da doença e só após indicação médica. Mas gestantes e crianças terão preferência na hora de passar pelo exame. Com a tecnologia e maior rapidez no diagnóstico da doença, espera-se que o tratamento se torne mais eficaz, já que poderá ser iniciado imediatamente. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com as brincadeiras de asfixia entre jovens. CNBB recebe denúncias sobre campanha eleitoral irregular e corrupção. E o nosso bate-papo de hoje é com a banda The Link. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de um caso trágico que fez levantar discursões a respeito de jogos de desafios entre jovens. Em São Paulo, o estudante Gustavo Rivieiros, déter de 13 anos, morreu após ser desafiado a se enforcar. A prática é um exemplo de uma brincadeira perigosa, conhecida como o jogo da asfixia. O Nazaré Notícias conversou com jovens e adolescentes e quer alertar a população sobre este tipo de brincadeira. Uma prática conhecida como o jogo da asfixia ou do desmaio, que ocorre quando a pessoa interrompe o fluxo de ar. O desafio é considerado por muitos uma brincadeira, mas está longe de ser divertida. Para muito jovem é desafio. E o jovem é desafiador, ele busca coisas novas sempre, mesmo que esse tenha uma consequência muito trágica, igual já ocorreram. Então ele busca esses desafios sem pensar nas consequências. Nós, enquanto adultos, pais e educadores, a responsabilidade é nossa de estar acompanhando. Práticas como essas causam mortes e vítimas em vários países. Os Estados Unidos, por exemplo, já contabilizaram 672 mortes em 10 anos. Na França, em que a média é de 10 mortes por ano, já existe até uma associação de pais, vítimas do jogo da asfixia. Brincadeiras como essas sempre despertaram a curiosidade e o interesse dos adolescentes. E agora ganham um pretexto maior, poder filmá-las e postá-las na internet. Eles filmam e publicam na internet. Então isso é fama, é mídia, os cinco minutos de fama que eles chamam, né? De estar querendo fazer o diferente para estar mostrando. É bacana estar lá, desmaiou, voltou, e aí qual é a sensação? Então eu acho que é muito a questão deles estarem aparecendo, chamando atenção para os outros colegas. Conversamos com alguns estudantes entre 15 a 18 anos para saber se conheciam e o que pensam a respeito do desafio. Aproximadamente dois, três anos atrás, eu conheci a brincadeira porque amigos faziam, mandavam vídeos e um amigo bem próximo chegou a fazer. E era como se fosse muito natural, qualquer outro tipo de brincadeira, sem consequências graves ou uma motivação que fosse além de só diversão. Não era por um desafio ou por se sentir em uma situação de necessidade de se impor ou algo do tipo. Só por diversão, porque era legal desmaiar por uns segundos, perder os sentidos e voltar depois sem saber o que aconteceu. Não foi uma novidade para mim esse tipo de brincadeira porque existem outras situações em que a gente acaba se colocando em risco. Não é uma coisa muito incomum esse tipo de atitude um pouco inconsequente, sem medir as consequências do que pode acontecer. Eu percebo que a internet tem um fator muito significativo nessa brincadeira porque a gente encontra com muita facilidade esses vídeos sendo divulgados. E eu percebo também que algumas pessoas fazem só para poder postar na internet e ter uma certa fama por divulgar esse tipo de vídeo. Para os estudantes, o desafio está ligado também à necessidade de sentir-se incluído ou corajoso. Geralmente, essas pessoas ou acabam sofrendo em função dessas brincadeiras inconsequentes ou são excluídas. Eu acho que é uma brincadeira que as pessoas fazem que é realmente para se chamar atenção ou para tentar se encaixar naquele grupo. O grande problema da prática é que o enforcamento momentâneo faz com que o sangue e o oxigênio do cérebro sejam interrompidos, o que pode causar lesões neurológicas e até levar a óbito. Eu tinha curiosidade de fazer, nunca fiz por medo, mas as consequências que realmente poderiam ter eu não conhecia e eles com certeza não também. Para a orientadora pedagógica, é importante que a escola cumpra o seu papel de alertar e os pais de acompanharem os filhos. E a internet nos ajuda, mas também nos alerta para muita coisa. Então, é mais uma preocupação que nós temos com o bem-estar do nosso aluno. E hoje, mais ainda, está presente a questão da formação. Hoje em dia, a escola não é mais só escolarização, é formação. Então, a família e a escola precisam andar juntas nesse processo de estar observando o comportamento do aluno, de estar qualquer diferença emocional, física. As ligações telefônicas entre 587 municípios vizinhos deixarão de ser considerados interurbanos e passarão a ter o custo de ligação local. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, essa mudança deverá proporcionar uma redução de cerca de 60% no custo da ligação. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a Anatel, a mudança deverá reduzir em até 60% os custos das ligações. No Pará, os municípios beneficiados são Belém, Marituba, Ananindeua, Caçanhal, Benevides, Santa Bárbara e Santa Isabel, além de Santarém, Mojuí dos Campos e também Belterra. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Termina na próxima segunda-feira, dia 31, o prazo final para a renovação das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil. E de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cerca de 790 mil alunos ainda não renovaram o contrato do Fies. No total, cerca de 1 milhão e meio de contratos devem ser adicionados, o que significa que 790 mil ainda não acessaram o sistema para renovar o contrato. O prazo para a renovação termina no dia 31 de outubro. Os contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre. Os pedidos de aditamento são feitos pelas instituições de educação superior no início do semestre. E, em seguida, os estudantes devem avaliar as informações inseridas pelas instituições no sistema informativo do site. Para renovar o contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, o estudante pode acessar o link cisfiesaluno.mec.gov.br, que ainda oferece mais informações sobre o financiamento. E vamos voltar a falar sobre eleição. Neste domingo, milhares de pessoas vão às urnas para eleger os representantes de seus municípios no segundo turno das eleições. No entanto, as campanhas políticas têm gerado uma série de denúncias de crimes eleitorais. O mais grave é o uso indevido da máquina pública para a compra de votos. 6.165. Esse é o número de denúncias contabilizadas desde o primeiro turno das eleições até ontem, dia 27 de outubro. A maior estatística registrada desde que o Comitê Estadual de Combate à Corrupção começou o seu trabalho nas eleições de 2000. Nessas eleições de 2016, vale ressaltar que desde a aprovação da lei 9.840 e quando ela começou a ser aplicada, que foi nas eleições de 2000, esse é o maior número de denúncias que nós já recebemos em todas as eleições. Vale ressaltar também que essas denúncias são muito consistentes, porque são denúncias que chegam para nós através do aplicativo Pardal. Essas denúncias, elas são todas denúncias já encaminhadas para os promotores locais e são denúncias muito bem fundamentadas. Nós temos tido esse cuidado de não encaminhar nenhuma denúncia baseada somente em fatos, mas se não tiver materialidade, nós não encaminhamos até por uma questão de responsabilidade, de transparência e também para que a justiça venha a acontecer com candidatos que praticaram o crime. Neste segundo turno, houve um aumento significativo de denúncias sobre o uso da máquina pública. Somente na capital paraense foram 192 denúncias. Infelizmente, essa troca mesmo, essa negociação da compra de voto e se dá pela cesta básica, pelas denúncias que estão chegando, a cesta básica, a promessa de emprego, o asfalto na rua. Então, enfim, essa compra de voto através do uso da máquina pública, da máquina administrativa, preocupa muito, porque a gente sabe que é um uso indevido, não é honesto, não é transparente. É dinheiro público que está em jogo em vista de uma eleição, de uma candidatura que realmente é caracterizada pelo crime eleitoral. Quem recebe as denúncias e faz as orientações são os voluntários do comitê que passaram por um processo formativo. Nós estamos aqui também não só para receber, mas também para dar esse alerta, falar para eles como melhor fazer esta denúncia. A gente tem três mecanismos, que é o 0800, o e-mail e também que é pelo aplicativo Pardal. Neste domingo, quem for votar deve atentar não apenas para as propostas de seus candidatos, mas também ao comportamento de cada um deles. Nós temos que pensar que são quatro anos que nós vamos entregar o nosso município para uma administração. E que administração é essa? Então nós temos que levar em consideração os valores éticos que estão em torno das propostas desses candidatos, desses dois candidatos, que nós temos que escolher um, e pensar que é o nosso voto que vai garantir a nossa qualidade de vida. Pensar que nós temos uma população que grita, que clama, que necessita ser olhada em todas as dimensões da sua existência. O pagamento do 13º salário deve beneficiar 2 milhões de trabalhadores formais e beneficiários da Previdência em todo o Pará, injetando a quantia de 3,96 bilhões de reais na economia do Estado. E segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º encerra no dia 30 de novembro, com a última parcela sendo pago até 30, aliás, até 20 de dezembro. E vamos falar do dia em que a Igreja lembra os seus fiéis defuntos. Para que as mais de 60 mil pessoas possam homenagear seus entes queridos de forma tranquila, a segurança deve ser reforçada em todos os cemitérios da capital. Para reforçar a segurança nos seis cemitérios de Belém, a Guarda Municipal e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana já começaram a organizar as suas equipes. No dia 1º de novembro, por exemplo, a Guarda Municipal já começa a atuar com reforço de 110 homens, enquanto que no dia 2, 164 homens serão distribuídos para reforçar a segurança. 70 deles atuando no cemitério Santa Isabel, 34 homens atuando no cemitério São Jorge e o Soledade deve contar com 12 guardas. Os cemitérios de Quaraci e Itapanã terão a atuação de 18 guardas e o cemitério do Bengui terá 12 pessoas fazendo a segurança. Já a CEMOB atuará durante todo o dia 2 realizando rondas e orientando o trânsito nas proximidades dos cemitérios mais movimentados. O órgão irá contar com 20 agentes de trânsito, 4 viaturas e 6 motos. Segundo os órgãos responsáveis, todos os cemitérios já começaram a receber serviços de limpeza. E uma penúltima informação. Em Belém, a exposição Estereoscopia traz uma outra perspectiva da arte feita com Miriti. A mostra reúne diversas esculturas feitas a partir do material e está aberta para visitação no Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho. Francelino é técnico em edificações. Mais do que isso, é um artesão que transforma matéria-prima em arte. Diferente do brinquedo de Miriti, o trabalho dele é transformar a bucha das hastes do miritiseiro em figuras tridimensionais. Surgiu através de uma pesquisa de experimentação do IAP, do antigo IAP, que eu fui premiado com a bolsa e fui até Abaitetuba para ter esse experimento com essa matéria-prima regional lá do nosso município de Abaitetuba. Então, a partir desse experimento, eu venho produzindo essas peças com a nossa bucha, que é o nosso isopor da Amazônia. Técnica utilizada no cinema e na fotografia, a estereoscopia é a projeção de imagens em alto relevo. É a forma mais antiga de ver imagens em 3D. A estereoscopia vem da ideia do cinema em 3D, que me surgiu essa ideia de trabalhar com um ponto de fuga que vem trazendo a imagem frontalmente ao público. Então, o ponto de fuga é essa ideia de distanciamento e, ao mesmo tempo, de aproximação com a imagem. Então, essa foi a ideia de trabalhar com esse tema, estereoscopia, que está sendo, no século XXI, muito divulgado com, hoje em dia, estar com essas impressoras em 3D. E tudo isso me incentivou também, por que não trazer para a obra de arte essa questão de 3D também. A exposição pode ser visitada no Espaço Cultural Ministro Orlando Teixeira da Costa, que fica no prédio do Tribunal Regional do Trabalho, em Belém. A visitação é gratuita e ocorre de segunda a sexta, sempre das 8 às 13 horas. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Para quem está procurando uma programação cultural para hoje à noite, a Estação das Docas promove o projeto Pôr do Som. Nesta sexta, 28, quem se apresenta por lá é o Grupo Folclórico Maianá. O espetáculo com danças e ritmos paraenses inicia às 18h30 na Orla do Complexo e é aberta ao público. Reunindo letras autorais e ritmos como a guitarrada, rock e música africana, a banda Cais Virado lança o seu primeiro CD nesta sexta-feira. O show de lançamento será no Espaço Cultural Casa do Fauno, no bairro do Reduto. No cinema, a dica é o emocionante O Monstro de Mil Cabeças, que está em cartaz no Cine Líbero Luchardo. O longa mexicano conta a história de Sonia, uma mulher que luta contra a burocracia a fim de conseguir tratamento médico para o marido. As sessões ocorrem de sexta a domingo, sempre às 8 horas da noite. Estudantes pagam meia. Uma banda especialista em trilhas sonoras. Pela primeira vez em Belém, a banda francesa Delinque está ministrando aulas sobre como criar música a partir de imagem. Eles são os nossos entrevistados do Bate-Papo Musical de hoje. Marcos, a banda Delinque é formada pelos músicos francesos Louis Chabot e Fabian Domergue. Juntos, eles são especialistas em uma arte diferente, a criação de músicas para o cinema. Eu vou começar conversando aqui com o Louis e vou perguntar para ele como é que vocês desenvolveram essa arte e por que fazer música para o cinema. A ideia de trabalhar com a imagem foi depois de estudos na universidade, uma estrada de música aplicada em arte visual, imagem, vídeo, cinema, mas também a pintura, arte plástica e também é uma outra linguagem musical que é muito interessante e que é devolvido no mundo inteiro, principalmente na França. Eu converso agora com o Fabian. Fabian, eu gostaria que você me dissesse quais são as grandes dificuldades de criar música para o cinema baseado na imagem. É necessário ser muito paciente, é necessário também não querer ficar tocando muito para se amostrar e sempre temos que estar a serviço da imagem e da estética do filme. É como se o filme fosse uma orquestra e que nós tocamos junto com esta orquestra. Eu vou perguntar agora para o Louis sobre essa turnê que eles estão fazendo aqui em Belém, que é a primeira vez que eles estão em Belém. Louis, é a primeira vez que vocês estão em Belém. E o que representa para vocês esse intercâmbio entre culturas e trazer um pouco dessa especialidade de vocês para todo mundo? Eu já tive um contato antes pela aliança francesa, pela Fundação Carlos Gomes. É uma vila que eu acho que é jovem e dinâmica e é realmente aplicada na cultura. E é isso que me deu a vontade de voltar aqui e de poder trazer aquilo que é uma experiência muito boa francesa, que é essa música, a imagem, e também de aprender aquilo que os músicos brasileiros têm na cultura deles, essa experiência que eles possuem, para que nós possamos integrar essa música, essa energia musical, no nosso negócio musical. Nós constatamos que os brasileiros amam as músicas. E o resultado dessa troca de experiências entre os franceses e os cidadãos belenenses, vocês podem conferir hoje no Sesc Boulevard e também amanhã na Aliança Francesa. Eu gostaria que você falasse o que o público pode esperar e como vão ser as apresentações de vocês no Sesc hoje à noite e amanhã na Aliança Francesa e deixasse, claro, um convite para os nossos telespectadores participarem desse momento. Bom, nós viemos com muitas ideias de matéria musical, que misturam a música eletrônica, a música eletrônica geral, de instrumento acústico, como o violão e a guitarra elétrica. Então, vocês vão ver muitas ideias diferentes, estilos diferentes, uma mistura do clássico, do eletro, do jazz, do rock, que é improvisado, mas que é preparado também. Então, fica aí o convite para conhecer o trabalho da banda The Link hoje no Sesc Boulevard e amanhã na Aliança Francesa, não é isso, Louis? Sim, sim. Então, efetivamente, eu convido todas as pessoas que queiram participar, as pessoas que amam a imagem, o cinema e que amam filme de animação e desenho também, as pessoas que amam a música e que são curiosas de experimentar essa experiência, que venham hoje no Sesc para ver filme com músicos que tocam ao vivo sobre a imagem e amanhã na Aliança Francesa, para ver o resultado do curso que nós estamos fazendo, que os estudantes brasileiros, que são maravilhosos, que têm um ótimo nível, ver eles treinando sobre a imagem e, no final, ver a apresentação deles que vão fazer, vão tocar sobre a imagem e ver esses alunos que têm muito entusiasmo, muita animação, de fazer esse exercício muito difícil pela primeira vez e que vão dar isso ao público e a Aliança Francesa, então venham a Aliança Francesa nos ver. Então, é isso. Muito obrigada a ambos por conversar conosco. O Nazaré Notícias fica por aqui. Conheça mais um pouco da música da banda The Link. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. O Nazaré Notícias fica por aqui.